Eu vou trazer informações a respeito de um acidente registrado hoje em Ibiporã, que por muito pouco não terminou em tragédia. Não estava ventando na entrada de Ibiporã no momento da queda da árvore. A raiz estava podre. O caule ficou em cima desta Kombi, que acabou ficando completamente destruída. O veículo pertence a este vendedor de balas, que por pouco não se machucou gravemente. A árvore começou a estralar. Enquanto o ano olha, a árvore veio e caiu o rio dos fios, o rio da Kombi, que quase mata eu, mata as meninas aqui. Mal deu tempo de correr? Não, eu não deu tempo não. A árvore caiu. Eu deitei e caí no chão. Se ela desse no chão, eu tinha macetado, mas eu caí no chão assim para não bater uma pancadinha. Pelo menos três postes foram destruídos e a fiação, ainda ligada, aumentava o perigo. A princípio só a superficial mesmo, a queda mesmo dos fios e do poche em si, mas assim que a Coppel desligar, o perigo maior já vai ser solucionado, já para poder começar com a remoção dos pedaços. Com a Copa da Árvore bloqueando a pista, muitos motoristas atravessaram o canteiro. O trânsito ficou lento. O atendimento do corpo de bombeiros foi rápido e logo em seguida, um veículo da Defesa Civil veio para auxiliar na remoção. Inclusive, também tem uma caixa de abelha ali no meio. Vamos fazer a retirada dela, a remoção dela antes, para nenhuma eventualidade pior. Rapaz do céu, que imagem impressionante, hein? O pessoal que estava nas proximidades ali nasceu de novo, porque a árvore era simplesmente gigantesca. Infelizmente, caiu a combina do senhor, a combina do tiozinho ali, totalmente destruída. Obrigada.